...da tecla foi bem melhor que o Vasco e abriu o placar num gol de qualidade de um jogador até que já tem uma certa experiência, apesar da juventude. Então, em linhas gerais, assim, ó, poderia ser um a um, porque o Vasco criou muito até a parada. Depois a parada, o Flamengo foi melhor. Então, assim, ó, um a um, até seria o resultado mais justo, mas o Flamengo teve mais qualidade. Ó o gol do Lucas Silva, que bola do Ramon, ó. Vai tá cruzamento, né? Vai tá cruzamento, gente grande, ele só tem 18 anos, bolão pro Lucas Silva com qualidade, abrir o placar. Então, mérito do Flamengo que teve a chance e aproveitou, e um demérito pequeno para o Vasco que chegou, chegou, mas não conseguiu fazer o gol. É, e é aquilo, né? A gente tem 95 mil agora com a gente, você tá vendo os lances do primeiro tempo, os melhores momentos dessa primeira etapa no Maracanã, e a postura do Vasco no início, nos primeiros minutos, foi uma postura muito agressiva, né? Muito, muito agressiva. Vasco entrou faca do dente, né? Eu cheguei a dizer que o Vasco tava pilhado, né? Vasco entrou pilhado com todo o discurso que foi feito contra a própria qualidade do elenco, né? Contra os problemas financeiros que o Vasco tá atravessando, contra a decisão do Abel Braga em ter tirado o seu time titular do jogo de hoje. Uma série de coisas. Então, o Vasco provavelmente com o discurso forte do Abel, tem entrado no seguinte, ó, vamos provar pra todo mundo que o nosso time tem qualidade, independentemente de quem esteja entrando em campo, né? No primeiro tempo até a parada técnica, melhor. É clássico, é rivalidade pra galera do Mengão, pra galera do Flusão do Brasil inteiro. Vamos de Fla-Flu, Taça Guarabara, autoriza o árbitro, começa o jogo, a bola está rolando no Maracanã. Vamos juntos com o Fla-Flu, Taça Guarabara, quarta rodada do Campeonato Carioca. Foge da marcação do Rodrigo Muniz, vai de pé direito, lança na esquerda, pra Nenê, Fluminense desce, Nenê na meia esquerda. O Egídio passou, o Nenê segurou, arriscou! Gabriel Batista, espalma e manda pra escanteio! 17 minutos, 4 da barreira do Flu, é falta pro Flamengo, expectativa PP direto. Direto, Miguel, vai lá embaixo o Muriel, pega firme, vai no cantinho esquerdo e faz a defesa. Tem Nenê e tem Iago pra cobrança. Nenê com o pé esquerdo, Iago pra pé direito. Toda a expectativa do Maracanã, autorizado, Nenê bateu na trave! Voltou Miguel, pra fora! Tiro de neta pro Flamengo, que cobrança de falta do Nenê! Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo do Maracanã. Saída do Flamengo, o Flamengo ficando à direita nesse segundo tempo, o Fluminense ficando do lado esquerdo das cabines do Maracanã. Ninguém mexeu, voltou tudo igualzinho pra segunda etapa. Bola bateu e ficou com o Flamengo. É lançamento, ponta-direita, lá vem Bill, ajeitou, bateu, passa direito, chute do Bill! Recupera pro Flamengo, tenta ali o drible, não consegue, vai pro chão, perde a bola, o Fluminense retoma, ponto esquerda. Lá vem Miguel, velocidade, botou na área pro Nenê, bateu! Gabriel Batista manda pra escanteio! Flamengo no ataque, João Lucas botou na área, um bolão pro Pepe, bateu! Na rede, pelo lado de fora! 14 minutos, Nenê levantou, cabeçada do Gilberto! Passa esquerda e vai pela linha de fundo! É pro Fluminense atacar, é pro Iago levantar na área, passou por todo mundo, chegou Nenê batendo, travado, tentou de calcanhar! Colasso! Gol! Calcanhar! É isso mesmo, Nenê! Calcanhar do Maraca! Nenê abre o placar do Faflu! O goleiro tá fora do gol! Nenê tá com ela, vai pro drible! Passou pelo João Lucas, pra matar o jogo! O Felipe Cardoso não domina! E o Gabriel Batista pega pro Flamengo! Últimos segundos do jogo, é fim de jogo no Maracanã! O Faflu é tricolor! Times no gramado fazendo o seu aquecimento! Estamos no Premier! Estamos trazendo pra você o Clássico Carioca da rodada, lembrando que o Vasco joga com o time reserva. Começam as emoções do primeiro tempo pra você! O Clássico Carioca no Premier! Falta pro Vasco! Tentativa do Andrei! Gatito! Gatito manda pro lado! Defensa! Ribamar driblou, entrou na grande área, faz o toque! Olha a sobra do Vasco, chute no canto! Vinícius finalizando, bateu na trave! Na trave, quase gol do Vasco! Falta pro Botafogo, Bruno Nazário na cobrança, bola na pequena área! Na trave também! Na trave lá, na trave aqui! É de longe, Bruno Nazário tem o chute por baixo! Chegou batendo, ele chuta muito bem! Treinar entre os profissionais! E lá vem o Botafogo, o Nazário bateu pro gol! Tiro de meta pro gol! Na entrada da grande área, beleza de bola! Luiz Henrique, ajeitou! Clareou, bateu! Na trave! Mais uma sobra! Tira o Vasco do jeito que dá com o Caio Lopes! Caio Tenório! Thiago perde o cruzamento, ele fica na segunda trave! Tentativa de cruzamento, olha o que fez o Vinícius! É ousado, é abusado! A Pinto Juiz começam as emoções do segundo tempo, de zero Botafogo, zero pro Vasco! E o Vasco tem um contra-ataque interessante, lá vem Andrei, acreditou, bateu de longe! Tocada na direita, lá vem Luiz Fernando, encara a vacação, bate pro gol! É uma preocupação! Lá vem Luiz Fernando, ele encara, Luiz Henrique pede o cruzamento, Luiz Henrique, bola pra trás! Bola perigosa, é escanteio! Olha o cruzamento, a bola vem baixa, sobra! Tenta o Vasco com o Ribamar! Marco Júnior de fora, gatito, gatito! Chegou, chegou no Luiz Henrique, bola pra trás, Alex! Defendeu o goleiro! Sobra, com o Nazário, bonito, subiu! Lucão faz boa defesa! É perigoso o ataque do Botafogo, bola tocada na esquerda! O cruzamento fechado demais! Errou agora o Igor Cássio! Tá no mano a mano, Miranda na marcação, bola tocada no meio! Defendeu, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Botafogo, Igor Cássio! Ele chutou, Lucão fez grande defesa, no rebote bateu nele! Igor Cássio, é gol do Botafogo! Wellington Silva, culto, o gol pro Gilberto, tá na linha de fundo, cruzou pra trás, Nenê de primeira! Golaço! Gol! Gosto! Sobe o hino! Um golaço no Maracanã! Nenê! Que tapa foi esse de primeira? Ele fuzilou o goleiro Gatito na boa jogada, Wellington Silva, Gilberto, Nenê! Joga a luva! Gatito, não deu pra chegar não, é? De novo! Joga a luva! Bola pro fundo do gol, 1x0 pro Fluminense! No clássico! Um golaço! Maestro Júnior, o Fluminense, na primeira vez que chega, bola pro fundo do gol, Nenê! É que agora o Fluminense quebra o primeiro muro e vai tentar o contra-ataque com Wellington Silva no kick da bola, o Danilo Marcelos ficou vendido. Wellington Silva pedalou, vai pra cima dele, lateral da grande área, tocou pra trás, Nenê dominou, bateu! GOOOOOOOL! 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 38 anos, vai deitando no Maracanã. Vão decidindo o clássico. É só a primeira etapa. Tem muita bola pra rolar, Pedrinho. Só da Nenê. Bola tabelada. Marcos Paulo com Miuri. Marcos Paulo pisa na bola. Marcação dobrada pra cima dele. Ele toca atrás pro Egídio. Egídio devolveu bem. Marcos Paulo, que linda tabela. Pro Egídio cruzou por baixo. Olha o gol! Wellington! Gol! Gol de videogame! Sobe o hino! Domina, toca, não tá mais comigo! Pim, pam, pum! O Fluminense põe o Botafogo na roda, faz a festa, tricolor do Maracanã. E Uri, Egídio, Marcos Paulo, linda jogada. Egídio cruzou. Wellington Silva só escuro. Bola pro fundo do gol por outro ângulo. A Globo te traz pra dentro do campo do Maraca. Olha que linda imagem. Três para o Fluminense. Zero para o Botafogo. E agora autorizou a cobrança. Arrascaeta. A cobrança é curtinha. Jogada ensaiada. Felipe Luiz do Bico da Grande Área. Devolução pra Arrascaeta. Preparou, pé direito, levantou na área do desvio do Bruno Henrique. Gol! Gol! Ele é outro patamar, hein? Bruno Henrique! Olha o recuo errado. O Flamengo agradece. Gabigol botou na frente. Invadiu, pintou. Mais um. Gol! Do Flamengo! Pode levantar a plaquinha à vontade. Hoje tem. Hoje tem. Vigol do Gabigol. Que fascino do Flusão, hein? E sufoco na descida do Flamengo. Felipe Luiz retoma a bola. Ele manda lá pra dentro da área. Pra Bruno Henrique. O tapa pro Gabigol. De letra. Que bola. Felipe Luiz. Gol! 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 Felipe Luiz pro Flamengo! Que nojo, hein, Gabigol? Nossa mãe! Que isso de letra! Que nojo de bola pro Felipe Luiz! Larão saiu da barreira. O Arrascaeta entrou aqui. Neném autorizado. Levantou a segunda trave. O toque pro meio. Lucas Claro! Gol! Gol! Do Fluminense! Lucas Claro de cabeça! Tem meia hora de jogo ainda. Precisa de mais dois gols. Tempo tem. Lucas Claro diminui no Maracanã. O tapa de primeira. Na frente pro Pacheco. Que tava impedido. Ele sai da jogada. Não se segue. Gilberto faz o cruzamento. Sobe do Flamengo Henrique. Voltou. Neném de cabeça. Emanilson ajeitou. Pacheco vai sobrar. Emanilson! Gol! Do Fluminense! Tem esperança! Emanilson! Neném deu tapa. Botou na frente pra empatar. Pacheco! Gol! Que não vale. Autorizado. Neném pé esquerdo. Levantou a cabeçada. Olha o Caio! Gol! Que não vale! É fim de jogo no Maraca! Ufa! O Flamengo é finalista da Taça Guanabara 2020. Cobrança autorizada. Rolou. Vem a pancada! Gol! É do Boa Vista! Jean! Pro Boa Vista que vence por 1x0. Jean vai bater de novo. Acho que ele vai bater igualzinho, hein? Lá vem ele. Pé esquerdo. Bateu. Gasteiro. César deu rebote. Voltou. Bate na zaga. Tira Gustavo Henrique! Dominou. Encarou. Rolou pro Bico da grande área. Chegou Diego. Preparou o levantamento. Jogou na área. Cabeçada! Passa a direita! Escanteio. Vitinho resolveu jogar na área. Clever. Não soco deu. Ganha é bote. Ela desliou. Milagre do Clever! Clever! Cobrança de escanteio pro Flamengo. É jogada ensaiada fora da área. Diego dominou. Preparou. Disparou. Desliou. Gol! É do Flamengo! Diego! De fora da área. Na cabeça do Espírito Santo. Tem motor de longe. Olha o Diego como é na nuca de círculo. Tá apertado. Diego tomou a pegada. O lance seguiu. O árbitro deu vantagem. Thiago Maia botou na frente pra Vitinho. Vitinho abriu na direita. João Lucas preparou. Levantou. Pedro tentou o voleio. Zagueiro tirou de cabeça. Regote do Michel. Botou no chão. Michel levantou. Vai sobrar. Cabeçada. Vitinho. Salva! Clever! Aí do Michel. Vai gingando. Tentando passar pela marcação sozinho. Invadiu. Foi limpando todo mundo. Ninguém segura ele. Bateu! Salva! Clever! Gerson tá com ela. 34 minutos. Olha o Flamengo descendo. Gabigol rolou pra Everton Guimbeiro. Rolou pro Pedro. Pro Gabigol. Gol! 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 Hoje teve gol do Gabigol. Hoje teve show na troca de passes. E hoje tem taça pro Negão. Gabigol vira o jogo aos 35 minutos. Manda lá na ponta. Deixando pro domínio do Fernando Bob. Bob dominando. Voltando agora. O Flamengo já retomou. Everton Guimbeiro pegou. Pra Gabigol. Pode matar a decisão. Gabigol limpou. Um bolão pro Pedro. Ajeitou pro Everton Guimbeiro. E pagou. E mandou pro Pedro. Perdeu! Pedro bebeu a chance do terceiro. Não entrou por pouco. E é tiro de meta. 20 segundos. Vai terminar. Pode abrir mais espaço. Pode abrir mais espaço. Porque tem mais troféu chegando na sala. A autoriza o árbitro. A saída do Flamengo. Começa o jogo no Maracanã. Vai dar tempo ainda. Passamos dos 47. Ele tinha prometido dois. Botafogo vai pro ataque com Caio Alexandre. Faz o lançamento no meio. Que bola. Pra Pedro Raul. Invadiu pra fazer. Gol! É do Botafogo! Pedro Raul! 47 minutos. Lançado. Botou na frente. Bateu firme. E agora vamos salvar. Deve ser um lance difícil e ajustado. Atenção. Impedimento. Segundo tempo no Maracanã. A autoriza Bruno Arleu de Araújo. Pra Michael. Ponto esquerda. Bolão. Michael. Chegou. Encarou o Benevenuto. Mais um drible. Passou. Cruzou. Gatito deu o tapa. Voltou. Everton Ribeiro. Gol! É do Flamengo! Everton Ribeiro. Aos 13 minutos. Começou a ganhar o duelo. O Michael começou a ganhar o duelo com o Benevenuto. Deu uma entopada. Fez o cruzamento. O Gatito foi pro corte. Mas o Everton Ribeiro pega a sobra. Não desperdiça. E manda pro fundo do gol. Aos 13 do segundo tempo. Bruno Henrique na meia esquerda. Recebeu. Abriu dentro da área. Gabigol. Proteção. Esperou o René passar. René chegou. Cruzou o Gasteiro. Benevenuto. Corta. Voltou no pé do René. Entregou pra Gabigol. Vai pintar mais um papel. Desliou. Gol! Hoje tem gol do Gabigol! Ampliando no Maracanã. Aos 23 minutos. A bola explode na marcação. Tava desviada. Bata o Gatito. Pula a direção. Vai no cantinho. Gabigol amplia no Clássico. Flamengo vem. Desceu na direita. Cruzamento. O Michael vai pintar. Gou contra do Carly. O Gatito salva. 2 a 0. O Flamengo tá levando o Clássico. O Flamengo vai a 6 pontos. O Flamengo e o Botafogo começaram empatados no grupo. Olha o Gatito. Fez bobagem. Fez pênalti. Pênalti do Gatito em cima do Everton Guibeiro. Vai repetir a estratégia. Gatito fica parado no meio do gol. Gabigol de novo. Vem lentamente. Pé esquerdo. Com força. Atravessão de novo. O que é isso? Ele soltou a pancada. Agora explodiu no travessão de novo. Gabigol arrancando da esquerda pro meio. Mandou na área um bolão pro Michael. Pintou mais um. Gol do Flamengo. Michael vai pegando o gostinho, Michael. Gol em Clássico. É gol demais, Michael. Ampliando aos 40 minutos. Fim de jogo. Engraçado que ele tinha prometido até 50. É. Ele fechou com 47,5. Juninho. Soltou a bola. Vem cruzamento pro Ribabar. Passou por ele. Marrone. Passa a esquerda no gol. Suindo. E vai embora. A primeira grande chance. Aida pro jogo do Fluminense. A molecada da Caloa. Juninho. Bateu. Pegou. Larrou o Muriel. Pra fazer a defesa. Dá pro Nenê. Nenê pro Evanilson. Saiu o Fernando Miguel. Pra abafar e fazer. Anderson vem pro carrinho. Não acha. Ribabar tá pedindo. Marrone também a batida. Pro gol. Filho lá direito. Vamos ver. Caio. Cruzou. Olha o toque. Passa. A esquerda do gol. Quase, quase. O Raul abre o placar do Maracanã. Caio. Olha a bola do Nenê. Pifou. Evanilson invadiu. Bateu. Golaço. Gol. Do Fluminense. A grande área tá marcado. Traz pra linha de fundo. Carrinho é na bola. E teve um último dedos. E jogando também pelo time. A batida vem de muito longe pra fora. É só tiro de meta. PVC e o jogo. Cabe o cruzamento na área. Ribabar toca de cabeça. Sem direção. Já tava todo desequilibrado. Ganha. Vem o Nenê. De novo. Pifou. Evanilson. Arco e a flecha de novo. Arco e a flecha de novo. Fica a expectativa pra cor do cartão. Wellington Silva e o Evanilson. Miguel pede concentração. Nenê fechado direto. Na ponta do dedo o Fernando Miguel. Alta de área. Evanilson não é diferente. Nenê chapou. Fechado. Subiu. O Ferraz pra tocar pra frente. Evanilson pro Nenê. Vai daí, Nenê. Bateu pro gol. Sobre o travessão. Mas ele tá numa confiança. Abusado do bico da... E a cada federação decidir por si. Bola levantada. Muriel. Ih, Muriel. Muriel. Passaram o sabonete. Bola tocada pro Andrei. Ele chuta forte. Carregou o Andrei. Bateu pro gol. Subiu demais. Com o Premier. Sem brilho. Enfiou o Pikachu. Tá na grande área. Rolou pra trás. Magno tentou de letra. Sobra Benítez. Reclamou de pena. A meia lua. Sobrou pro Hudson. Deixou a batida na trave. Pacheco. Olha a sobra. O toque. Gol. 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 Do Pacheco. Do Fluminense. Alô, amigos do EsporteV. A partir de agora acompanhamos todas as emoções do Campeonato Carioca. Vamos com a primeira semifinal. Vamos com o clássico das semifinais do Campeonato Carioca. A partir de agora todas as emoções de Fluminense e Botafogo. Tô com o Lédio Carmona. Mas antes uma nota de esclarecimento pra você. Por ordem judicial, a Globo vai transmitir ao vivo. Daqui a pouco o jogo entre Fluminense e Botafogo. Começam as emoções do primeiro tempo. Semifinal. Honda tem a bola dominada. Tendo o Nilton Santos. Nenê na cobrança. Tem cruzamento na direção do Digão. Toque de primeira. Deu um susto no gatito. O Fluminense pede um escanteio. Vai voltando. Luiz Fernando. Cruzamento por baixo. Passou por todo mundo. Lá vem Botafogo. Lance perigoso. Finalização do garoto. Dezoito anos. Chute do Luiz Henrique pra fora. Do Luiz Fernando pro Luiz Henrique. Pra você curtir. Pra enfrentar o Fluminense. O cruzamento. Pedro! Muriel! Pedro perdeu! Pedro Raul duas vezes. Ótima defesa de Muriel. Ele é bom finalizador. Ele é artilheiro. Ronda. Ronda. Bola no alto. Pedro de cabeça. Ele é grande. Ele é bom cabeceador. É escanteio. Ele é forte. Ele tem técnico. Então ele se impõe. Não só pelo posicionamento. Como pela força. Iago Felipe. O cruzamento. É pro Fred. Ele sobe de cabeça. É escanteio Fluminense. Tirou o Marcelo Benevenuto. É. Se ele não tira. A bola chega a feição do Fred. Iago Felipe. Ajeitou. Bateu pro gol. Tiro de meta pra Gatito. A melhor opção era pro... Luta bem. Vamos ver. Lá vem Nenê. Lá vem o Fluminense. Nenê. Falta do Danilo Barcelos na entrada da grande área. Amarelo pra Danilo Barcelos. Sente no meio do gol. Nenê. Bateu! Pra fora! Levou perigo. Boa cobrança de Nenê. Entrada da grande área. Nenê ajeitou. Bateu pro gol. A esquerda de Gatito. Pito Juiz. Saída do Fluminense. Fred se desloca. O cruzamento. A bola vem. Fechada. Danilo pra trás. É escanteio pro Fluminense. Pedro Raul. Certa a bela. Beleza de bola. Pedro Raul. Bateu pro gol. Ótima a tabela. Pedro Raul e Fernando. É o jogador mais... Iago. Fred pede. Wellington se apresenta na esquerda. Iago viu. Tem cruzamento na direção do Fred. Chegou no Wellington. No peito. Na grama. Fred bateu pro gol. Pra fora! Chuta pra fora, Fred. Bom ataque do Fluminense. Terceiro. Bruno Nazário. Falta do Hudson. É perigosa, hein? Falta é perigosa na entrada da grande área. Bom momento. Bateu na barreira. Danilo. Na coxa. Pro gol, Muriel. É o Luiz Henrique, mas chegou o Danilo. Ganhou pro Botafogo. Pedro pediu. Tem cruzamento. Digão. Sobra na entrada da grande área. Ronda. Bom toque pro Bruno Nazário. Dominou. Bateu pro gol. Na trave. Na trave. Bruno Nazário. Vem o Botafogo pra cima do Fluminense. Veja de novo. Autoriza o árbitro. Saída do Fluminense. Vão. Bora pro Fla-Flu. Tem Nenê na cobrança. Tem expectativa pra galera do Flusão. Autorizado. Nenê levantou. Tira a defesa do Flamengo. Vai dar rebote aqui. O Domílio fica com o Egídio. Tem jogador do Flamengo caído na área. É o Rafinha. Ele já levantou. Bola levantada também. Desviu do Marcos Paulo. Gilberto meteu a cabeça. Gol. Do Fluminense. Gilberto de cabeça. Ele já teve uma oportunidade de cabeça antes. O Mengão tenta virada pra ser campeão direto. O autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo do Maraca. Olha aí. Michael mandou na linha de fundo. O Felipe Luiz cruzou pro Pedro. Gol. Do Flamengo. Pedro de cabeça. Acabou de entrar. O iluminado Pedro. Aparecendo na área. Pra receber o cruzamento. O Felipe Luiz levanta. O Pedro vem livre. Nas costas do Nino. Cabeça. A firme pra deixar tudo igual. Perto da linha de fundo. Tá dentro da área. Xingou bonito. Entortou o Egídio. O cruzamento pro Henrique. Colgou do título. Salve em cima da linha. Saga do Fluminense. Impressionante. Voltou. Arão encheu o pé e mandou pra fora. Meu Deus do céu. Era a chance do gol do título. O Fluminense escapou. E é fim de jogo no Maracanã. Vamos para os pênaltis. Diego Alves no meio do gol. Autorizado. Fernando Pacheco. Parou. Chegou. Bateu. Gol do Fluminense. Amigo, ele deu uma pancada no meio do gol. No alto. A bola chegou a pegar até no travessão. Mas que tiro do Fernando Pacheco, BCR. Se perdeu, o Fluminense é campeão. Autorizado. Lá vem Rafinha. Pé direito. Muriel pegou. Fluminense. Campeão da Taça Rio. O Fluminense vence nos pênaltis. É campeão do segundo turno do campeonato carioca. Camisas equilibram forças. E o Fluminense mostra a força da sua tradição centenária. O Fluminense mostra que tem sim condições de chegar à decisão do campeonato estadual. De duelar com o Flamengo em mais 180 minutos pelo título. Nada está resolvido porque nada se resolve antes da hora. Rafinha perde o último pênalti. 3 a 2. O Fluminense fatura a Taça Rio. Vai começar o jogo. Vai começar no Maracanã. O Fla-Flu. A decisão do campeonato carioca 2020. Belo, o giro, o Arão escapou. Mandou para Vitinho. Lá vem Mengão no contra-ataque. Arrascaeta. Abriu na direita. Gabigol. Entrada na área. Preparou. Pé esquerdo. Bateu. Muriel. Defesaça do goleiro. O tricolor. Vitinho dominou. De costas. Dois em cima dele. Vitinho foge. Escapa por dentro. Perde um pouquinho de terreno. Rola para Arrascaeta. Mandou na área para Diego. Bolão para o Pedro. Gol. Do Flamengo. Pedro. De novo marcando contra o ex-clube. O Diego ajeita. E o Pedro bate com muita categoria. Chute forte. Pé direito. Do alto. Tirando do Muriel. E abrindo o placar na decisão. Muito bem. Segundo tempo golando. Outra vez o Fluminense tem o rebote. Olha o Dodd. Olha a pressão aumentando. Dodd disparou. De longe. Diego Alves faz a defesa. O melhor momento do Fluminense no segundo tempo. Uma pressão danada. Deixou com o Marcos Paulo na meia esquerda. Pé direito nela. Marcos Paulo inverte tudo. Boa. Bola na ponta direita. Dentro da área. Nenê mandou do fundo. A chance é boa. Iago Felipe limpou. Bonito bateu. Vai fazer o golaço. Salva. Diego Alves. Fluminense vem aqui pelo meio. Giro bonito do Iago Felipe. Toca na frente para Nenê. Evanilson de um lado. Marcos Paulo do outro. A descida do Flusão é boa. Marcos Paulo recebe. Egídio passou no pico da área. Preparou. Ajeitou o corpo. Pé esquerdo. Cruzamento. Evanilson. Gol do Fluminense. Evanilson empata o jogo. Mandou no meio do campo para Evanilson. Pintou o lançamento. Ponto esquerdo. Marcos Paulo. Um bolão. Lá vem ele para o Fluminense. Entrou na área. Marcos Paulo. Pé direito. Preparou. Levantou do outro lado para Nenê. Ajeitou. Quem vem de trás é o Iago do chute. Salva. Diego Alves. Rebote tricolor. Nenê vai na linha de fundo. Que pressão do Flusão. É pelo lado direito. Agora sim. Lá vem ele. Nenê escanteio. Primeira trave. Fechadão. Tem desvio de cabeça. A bola vai para trás. O Gilberto sobe. Ela fica com a zaga do Flamengo. Rafinha tira. E faz o lançamento da ponta direita para o Gabigol. Ele corre com o Egídio. Ele ganha do Egídio. Velocidade. Velocidade. É só mandar no meio para o Michael para fazer. Gol do Flamengo. Michael. Que velocidade do Gabigol. Vamos esperar para ver se levanta mais um minuto. Normalmente levanta. Nel Pereira ainda não entrou. O Flamengo vai bater a pata. Vai ter cartão. Ainda mais na maneira que está sendo feita. Se o Gabigol tomar, ele está fora da final, gente. Se o Gabigol tomar, ele está expulso. Se o Gabigol tomar, ele está expulso. Ele tomou amarelo no primeiro tempo. Está expulso o Gabigol. Meu Deus do céu. Que lambança. Que lambança. Fim de jogo. Fim de jogo do Maracanã.